Em Aracatuba, o desrespeito no trânsito parece não ter fim. O número de multas por não usar o cinto de segurança aumentou mais de 130% neste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Quem vê a dona Cleusa tranquila assim, nem imagina que ela recebeu uma multa de trânsito há um mês. A aposentada, que é motorista há mais de 30 anos, diz que sempre seguiu as leis. Mas bastou um descuido para que essa realidade mudasse. Fiquei surpresa, porque o trajeto que eu fazia sem cinto de segurança era da minha casa ao mercado, que dá dois quarteirões. E justamente nesses dois quarteirões que eles estavam, eu nem vi. Quando for no mercado, então vai ter que colocar o cinto. Nossa, eu já saio de casa, a primeira coisa que eu faço é colocar o cinto. E essa infração é uma das mais desrespeitadas em Aracatuba. Nos dois primeiros meses desse ano, segundo dados da Secretaria de Mobilidade Urbana, foram cerca de 3 mil multas. Já no mesmo período de 2016, quase 1.400. Um aumento de 132%. E os guardas municipais são os que mais estão multando. A pessoa não se preocupa com a vida dela. E o cinto de segurança salva vidas. Como aumentou o nosso efetivo em 40%, aumenta a fiscalização. E nós estamos aí para fiscalizar e vamos continuar fiscalizando. Quando motoristas e passageiros são vistos sem o cinto, o dono do carro recebe uma multa de R$ 195,23, com mais cinco pontos na carteira de habilitação. Infração que é considerada grave segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Não tem como fugir, porque a gente no bloqueio, a gente coloca algum selecionador. Esse selecionador é o que tem visão, primeiramente, do veículo que vai ser abordado. Ele aborda, visualiza e informa os demais da operação sobre as infrações que serão executadas. Durante a reportagem, nós flagramos uma motorista que foi parada na fiscalização por estar sem o cinto de segurança. Várias outras pessoas também foram multadas ali mesmo. Saí dali mesmo, saí no mecânico aqui, levar o carro para dar uma olhada para mim no motor, né? Foi rapidinho, mas levou a multa. E agora aprendeu a lição? Ah, sim. Agora mesmo, primeiro quarteirão tem que pôr, né? E agora, vamos lá.